Hello, galerinha do Mini Maternal! How are you today? Hum, a teacher tá morrendo de saudade de vocês. I miss you! Então, pra gente começar a nossa aula, vamos cantar a música do Hello? Vamos lá! 3, 2, 1 Hello, Antonella! Hello! Hello! Hello, Francisco! Hello! Hello! Hello, Gabriel! Hello! Hello! Hello, Eloísa! Hello! Hello, Maria Vitória! Hello! Hello! Hello, Maria! Hello! Hello! Hello, Miguel! Hello! Hello, Olivia! Hello! Hello, Sofia! Hello! Hello, Vicente! Hello! 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 Hello, Vitória! Hello! Hello! Hello, Teacher! Hello! Puxa vida, que saudade de vocês! Tá tudo ok aí? Everything ok? Aqui, ó! Ok! A teacher tá com muita, 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 muita saudade de vocês! E sabe de quem mais eu tô com saudade? Do nosso amigo! Sabe de quem? Do Billy! Será que o Billy foi? Hum, o Billy tá aqui! Vamos cantar pra ver se ele aparece? Vamos lá, então! Hello, Billy! Vamos falar hello pra ele? Hello, hello, Billy! Hello, hello, Billy! How are you? Fine! Thank you! Oh, hello, Billy! Sabe que hoje a teacher queria te ensinar uma brincadeira? Really? É! Eu queria ensinar... Sabe que hoje a teacher queria te ensinar uma brincadeira? Really? É! Eu queria ensinar você uma brincadeira que chama... Pick-a-boo! Pick-a-boo! Sim, senhor! A brincadeira chama... Pick-a-boo! Pick-a-boo! Você sabe como é que brinca dela? I don't know! Eu vou ensinar! É assim, ó! Você fecha os olhinhos... Observa bem! Você fecha os olhinhos com as duas mãos! Senta aqui pra ver, ó! Você fecha os olhinhos e fala... Pick-a-boo! Quer ver? De novo! Pick-a-boo! Assustou, Billy? Wow! I did! Você gostou da brincadeira, Billy? Yes, I did! Quer brincar? Ok! Então, vamos lá! Ok, Billy! You have to put your hands in your eyes, like this, ok? And then you say... Pick-a-boo, ok? Então, vamos lá! Your turn, ok? Now you put your hands on your eyes, and then you say... Pick-a-boo, ok? Alright, let's go! Ok! Let's go! Pick-a-boo! Good job! Very good, Billy! Será que você sabe fazer igual o Billy? Olha lá, o Billy vai fazer de novo pra você, quer ver, ó! Pick-a-boo! Very good, Billy! Good job! Será que o seu amiguinho aprendeu? Hum... Vamos ver, não é verdade? E agora, a teacher queria colocar pra vocês, ler pra vocês, mais uma vez o nosso livro, aquele que vocês adoram, sabe? O Dear Zoo. Vamos ler, então? Ok, here we go! Dear Zoo, by Rod Campbell. I wrote to the zoo to send me a pet. They sent me an... Elephant! Ah, he was too big. I sent him back. So, they sent me a... Giraffe! He was too tall. I sent him back. So, they sent me a... Lion! He was too fierce. I sent him back. So, they sent me a... Camel! He was too grumpy. I sent him back. So, they sent me a... Snake! He was too scary. I sent him back. So, they sent me a... Monkey! He was too naughty. I sent him back. So, they sent me a... Frog! Frog! He was too jumpy. I sent him back. Frog! 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 you like the book? Gostaram do livro? Vou perguntar para o Billy. Billy, did you like the book? Yes, I did. It's a great book. What animal did you like the most? Qual será o animal que ele gostou mais? What animal did you like the most, Billy? I liked the snake? What about you? What was your favorite animal? E você, qual foi seu animal favorito na história? Conta para a teacher, ok? E agora é hora da teacher ir embora, mas semana que vem, se Deus quiser, a gente se encontra, se não lá na escola, por aqui de novo, ok galerinha? Alright? Bye bye! Vamos ficar a musiquinha do bye bye agora, ok? Bye bye! I love you! Goodbye, goodbye. It's time to go. Goodbye, goodbye. I don't wanna go. See you later, alligator. Bye, 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 butterfly. Goodbye.